Tópico 1.2. A Plataforma Java Plataformas podem ser descritas como a combinação do sistema operacional e o hardware em que roda. Nesse contexto, a maioria das plataformas de desenvolvimento existentes possuem uma restrição marcante. Cada programa é produzido para uma plataforma, ou seja, sistema operacional mais hardware específico. A plataforma Java difere dessas plataformas pelo fato de desagregar o hardware de si, ou seja, trata-se de uma plataforma de software que roda em cima de outras plataformas baseadas em hardware. Então, Java cria uma máquina virtual intermediária com hardware, e quando nós fazemos um programa, nós fazemos um programa para esta máquina virtual. E essa máquina virtual, ela roda em diversas plataformas de hardware. Essa independência do hardware obtida pela plataforma Java deve ser a utilização do conceito de máquina virtual, ou Java Virtual Machine, JVM. A JVM é um software que funciona sobre o sistema operacional, sendo responsável pelo processo de tradução de um programa Java para uma plataforma específica. Ou seja, a máquina virtual converte o programa para a plataforma onde ele está rodando. Então, se eu tenho a máquina virtual Java, ele converte para a plataforma Windows com arquitetura Intel ou AMD. A mesma coisa se eu estiver rodando em cima de um sistema operacional Linux. Ou se eu estiver utilizando um sistema da Apple ou da Sun, ou algo do tipo. Assim, um programa feito em Java pode rodar em qualquer SO de qualquer arquitetura, desde que exista uma Java Virtual Machine implementada para ele. E aí a gente fez uma figurinha, figura 1.1, que ilustra esse conceito, olha só. Eu faço um aplicativo em Java para rodar em uma determinada máquina virtual. Essa máquina virtual pode rodar, por exemplo, sobre o Windows ou sobre o Linux. Como o meu aplicativo roda na máquina virtual, ele é independente do sistema operacional aqui embaixo, né? Eu não me preocupo de recompilar o meu programa. Ou seja, eu faço o meu programa, compilo o meu programa numa máquina com o Windows, por exemplo. E posso rodar esse meu programa numa máquina com o Linux, desde que exista uma máquina virtual implementada para ele. Bem, sobre o conceito de plataforma, era isso que a gente tinha para apresentar. Obrigado.